é rapaziada só trazer mais vídeo que vocês vocês gostem aí se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho compartilha com os parceiros e vem com nós mas não tem consultoria no dentista certo e vem com nós aí baseada peguei minha volta a bichão estava como ela ruim de pegar sei lá para estresse aí hoje tive que dar umas 30 partidas para pegar eu já falei já sei o que é deve ser válvula presa aí fui no mecânico ali já regulou a válvula só que eles têm que trocar a válvula que a minha válvula afinando se a como é que eu já esqueci já que ele falou aí disse tem que trocar a válvula e disse que também pode ser isso que ele está fazendo afirmar entendeu e agora o próximo passo é comprar as cadenagem trocar o cabo do acelerador também zoadinho tá ruim para dar uns graus ainda espero que o áudio esteja bom aí não esteja pipocando é porque esse microfone aqui só por Deus só tem que ver se dá bom tem que ver se dá ruim baseada segue lá no insta também gabriel grau com 2a e 2u no grau certo sempre posto uns stories lá tá sempre tô sempre postando meu dia-a-dia tá dando uma precisada nas cadenagem aqui essas cadenagem aqui aí os cara fala que tem essa interna né aí tem a interna e a externa a interna rapaziada foi ver lá no no mercado livre 359 só interna aí com a interna e externa vai ficar o que 720 né que é o mesmo preço é 350 falei nunca aí já tava desanimada xinerai tá vendo já estava nos leilão aí uma xinerai sucata por uns até mil reais eu pagava entendeu jogava os kits aqui na minha tava suave aí ali no mecânico ali tava um parceiro lá ele falou que na xinerai é mais barato ele falou que pagou 120 na razinha mas foi um lado só e a interna então como é dois lados seria 240 aí a externa deve ser o mesmo preço 240 mais 240 certo a 480 aí a ficar 480 para montar as cadenagem daqui aí as de trás aqui das laterais é 200 contas ali eu já vi então aí para deixar xinerai pelo do cabelo fi vai uns mil conto rapaziada o bagulho é sinistro rapaziada não tá mostrando hoje que nós encontrou minha moto pra vocês verem pertinho de casa os caras é o seu aqui ó agora que nós não tomamos nenhum empate e mora que dê tudo certo aí e rapaziada nessa rua aqui atenção aquela rua ali rapaziada tô no medo da coxa de entrar o barroco logo é os bicho é o tiozinho doideira ainda bem que a xinerai tem freio a xinerai tem mais rapaziada não sei tipo no dentista fazer algum bagulho bagulho gasta quase nada de gasolina só é ruim quando quebra quando quebra é triste a situação viu ok e Vamos lá. 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 Será que vai sair um grauzinho? Vamos lá. 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 Vamos lá.